Tá, galera, é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu Então essa porta aqui, ó, ela tá abrindo e tá zoando ali, certo? Deixa eu tomar um refri aqui A gente vai ter que quebrar essa porta E tentar puxar mais pra lá, velho Só que, mano... Eu acho que vai dar meio ruim, velho Eu tô com uma ideia meio doida, quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos lá Vamos tentar arrumar essa base aqui, vamos ver o que a gente faz, galera Vamos tentar arrumar essa base Vamos tirar isso aqui Não! Caraca, isso aqui constrói também? Eu não sabia que isso aqui construía Constrói com o machadinho, mano Caraca, constrói com o machadinho também, não sabia, velho Mas mesmo você abrindo lateral, galera, não vai adiantar, mano Calma aí, vou fazer um negócio Mas cuidado não morrer, né, velho Pera aí que eu vou fazer um negócio antes Vem cá, você, pedrinha Vamos reparar aqui Agora eu trouxe a pedrinha pra reparar a base Vamos começar a melhorar essa base, galera Vai faltar o nail, né, velho O nail é o prego Por que vai faltar? Porque o servidor reiniciou aquela hora E me deu um rollback lá de longe, velho Eu não sabia que dava pra construir com esse machadinho, galera Novidade, mano Quem sabia, comenta aí, velho Não vale mentir, hein Não vale mentir Porque eu vou pegar você não sabia, não Vamos fazer um negócio aqui da hora Pera aí Pega o kit Tá, deixa o kitzinho aqui Vem cá você, pazinha Pegar a pazinha e vamos desarmar aqui Torcer pra que nenhum filho da mãe venha nos roubar, né Vou ter que puxar a base pra lá e voltar, velho Tá, ok Tinha visto alguém ali, velho Jurava que eu tinha visto alguém ali, mano Gelei agora Tá, cadê o kit? Vou ter que puxar pra cá, galera Acho que pra cá vai dar, mano Só que se eu colocar pra cá Ah, eu vou ter que puxar mais pra cá, mano Pera aí, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu tentar fazer um negócio aqui, mano Eu vou ter que puxar mais pra lá pra abrir o portão Acho que vai dar boa, galera O problema é que a base dá um trabalho é esse, velho É muito item, mano Tipo, toda hora você tem que ir atrás dos mesmos itens, né, velho Foda é isso, velho Toda hora tem que ir atrás dos mesmos itens Prego Madeira Mais uma caixinha de prego Agora resolveria o meu problema, mano Olha o carrinho que tá indo aí, galera Falta um monte de coisa nesse carrinho, velho E esse portãozão aberto aqui, velho Caraca, cadê os prego? O cadeado tá ali Caraca Não vai morrer não, velho É uma cubenta Caraca Caraca, quer morrer não, velho Vocês viram o tanto de teca pra matar a velha? Tem que chegar ali de boa, galera Não lembro se era aqui, aonde que era Não era pra cá, era pra cá, ó Era aqui, ó Filha da mãe, velho Ah, velho, velho Que zumbi AP, velho Na moral Vamos lá, galera Já pega a madeirinha pronta E leva pra base, já, velho Agora acho que vai dar, hein, mano Cadê o prego? Aqui, ó Eu vou tirar pra editar, galera, né Pra editar vídeo pra vocês Vambora Pra esse zumbi dá pra dar pra lá? Dá Pra matar os zumbis Só que o problema é se aparecer preto, lascado, né, velho Aparecer preto, bem lascado Vou pra cá Sai fora, zumbi Fica de boa aí, mano Não quero treta com ninguém Eu quero só terminar minha base Todo bonitinho, ó Zumbi Fica de boa, velho Depois eu preciso arrumar um barrilzão pra base, galera Deveria ter feito isso aqui primeiro, velho Colocado Dessa maneira o segundo portão Marquei, velho Marquei demais, galera Mas Tudo você aprende errando Faz parte Vambora Eu acho que vai dar pra terminar, pelo menos, a base Terminar entre aspas Depois eu quero melhorar mais ela Mas pelo menos fazer a primeira parte do portão ali, né, velho Certinho agora Eu quero fazer, galera, uma torre pra subir em cima da minha base E tentar fechar lá por cima da base, sabe Vai ficar bem da hora, eu acho Cadê o prego? Bora, fi Vamos trabalhar na base, mano Trabalhar na bichinha aqui Tinha de boa Dá pra terminar aqui Vou colocar aqui agora Um pouco desse espregos Meu Deus do céu Porque se não der pra terminar A gente faz pelo menos a parte de baixo, né, galera Cadê os pregos? Prego, 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 prego Ué Tem que ficar na mão Eu não tô conseguindo colocar aqui a madeira, velho Agora eu consegui Doideira, velho Beleza Bom, galera, mais um vídeo chegando no final Espero que tenham gostado Se gostou, não esqueça de deixar o seu like Se você é novo, se inscreva Que são vídeos todos os dias aqui no YouTube Beleza? Essa série da base tá fantástica Tá bem legal, cara Acompanha aí que vocês vão ver muita coisa legal Eu não vou ficar dando spoiler, é claro, né Mas acompanha a série que tá épica, beleza? Bom, queria também avisar vocês Que hoje voltam as lives na StreamCraft Tá nove e meia da noite Eu tirei alguns dias aí pra descansar só Só que então hoje, segunda-feira Nove e meia da noite Live rolando normal na StreamCraft, beleza? O link tá aqui na descrição Primeiro link Cola aí que espero todos vocês lá, beleza? Um abraço do Jebala Até a próxima Valeu e fui! E aí Tchau 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 Tchau